Eu já tô ficando maluco, a gente cria, todo mundo copia Isso já virou uma lambança, o negócio agora é assim ó Copia agora que eu quero ver Vai, 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 vai Senta, relaxa, trava na vinhaca, fogo anda por Quando ela tá louca ela fica abusada, vai, senta, relaxa, trava na vinhaca, fogo anda por Da quando ela tá louca ela fica abusada, vai, senta, relaxa, vai, senta, relaxa, trava na vinhaca, fogo anda por Quando ela tá louca ela fica abusada Vai, trava na vinha, na vinha Vai, 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 trava na vinha, na vinha Vai, 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 vai Senta, relaxa, vai Tenta, senta, relaxa, trava na vinha Que a poupada por favor dela tá louca, ela fica abusada, vai Senta, tenta, 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 tenta Bom dia não, concorrência, a droga do cabelo azul chegou Esse é o DJ Lowe O DJ Lowe